Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão Aqui encontrarás vídeos para te distrair Gostas vezes que pode até nos discutir Pode vir ao meu canal aqui não te arrependerás Pode até mesmo ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala o Lightning McKing Macacada e muita diversão Aqui a dar uma oportunidade aos jogos da NES Para fazer-lhes um gameplay É claro Pensavam que era para que Até porque nunca gravei jogos da NES Nunca gravei nenhum gameplay E eu acho que vou começar a fazer isso Também para afastar-me dos jogos da Super NES e da Nintendo Switch É assim como vou começar E sabem que mais? Depois de tanto pensar Antes de fazer o vídeo Depois de tanto pensar E decidir por qual jogo Porquê Por qual lugar Porque está mesmo difícil Escolher Porque Imaginem só o catálogo dos jogos que tem aqui E não só da NES Também da Super Nintendo E da Nintendo Switch Tem muitos jogos Decidi gravar Um gameplay Para dar o início A ir fazer gameplays da NES Comecei por Decidi começar pelo Crystalis Ou Crystalis Ou como se diga E se formos para a aplicação Da Nintendo Switch Online Que já existe Depois de uma atualização Que fizeram a Nintendo Switch Decidiram de ensinar isso E vamos para a NES Para separar um bocado Se formos para isso Diz alguma coisa Sobre este jogo Que vocês podem pausar e ler E bem Vamos começar Para começar Há coisas que vou passar para a frente Como é o caso da história E o título Porque já fiz um vídeo A mostrar isso E não quero estar A fazer isso aqui Só para poupar tempo Basicamente E bem Vamos Vamos a isso Porque eu já estou preparado Bora Vamos começar Em 3 2 1 Vai Olha Olha só Que bonito Está bem Está bem Está bem O que é isto? O que é isto? Não é possível Ah é para pôr o nome Ou código Espere lá Vou pôr o que quiser Vou pôr Como é que se apaga o nome Com a letra Ah já Já percebi Se não funcionar o problema não é meu Vão ser claros Só para sermos claros Só para sermos claros Só para sermos claros Só para sermos claros Ou seja Pedra Ganda nome Para um código Este jogo é mesmo esquisito Nossa Já percebi os controlos Também como a NES tem menos botões E menos controlos É mais fácil de perceber Como é que são Os comandos Bem Vamos fazer guardar E continuar Isto não tem problema É com os jogos além Bem Para começar a minha vida A isso de fazer gameplays Não só da NES E de outros jogos De consoles antigas Como também da Nintendo Switch Começamos por este jogo Depois mais à frente Começo a fazer gameplays De jogos assim épicos Mas por agora Vamos começar por aí Não sabia que aquilo era uma loja Men Ai Maribor Amigo Visto, tem uma espada. Será que isto me vai dar alguma coisa? Não consigo entrar por aí. Bem, vamos continuar com a aventura. Já tem uma espada por isso, vamos começar a aventura. Será que isto vai ser como no Pokémon? Que aparece algum monstro para voltar? Não, não aparece nada. Melhor... Olha ainda. Cuidado. Como é que tiras daqui a espada? É que eu não sei. Vamos ver. Sabe o que mais? Para ser sincero... Pensei que isto iria a ser o início, mas afinal não. Escolhi um dos jogos mais difíceis de todos. Ganeste. Sem saber porquê. E pronto. Já que estamos aí, vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, gente. Será que você vai para algum lugar? Para começar a dar os controles ou o lo que é? Para começar a dar os controles. Pensei que não dava para guardar mas afinal deu. Uma coisa que descobri aqui e que nem sabia. Ah, agora sei. Agora já sei como é que funciona isto. Mas será que devia fazer alguma coisa? Antes de partir a uma aventura? Antes de partir a uma aventura? Agora já começo a saber como é que é isto. Ai, cuidado. Mais uma vez. Porque se me apanharem... É game mobile para mim. Morrei. Espera. 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 Talvez deviais ter comprado o escudo, mas... Mas não sei. Não sei se seria boa ideia. Espera. Vamos comprar. Talvez me venha a ser útil. Ok. Já comprei. Ah! Já percebi. Aqui é para dormir Pensei que era para comprar alguma coisa Pois agora já perdi o dinheiro, claro Agora já tem mais ou menos uma ideia De como é que funcionam os controles aqui Também pelo fato de isto ter menos botões acho eu Ah é aqui Ah é aqui Ah é aqui Ah é aqui Não consigo Estou a tentar usar o poder mas mesmo assim Não faz nada Acho que vim comprar poderes Ou espera Não faz nada 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 O que é isso? Preparat para morrer Ai cuidado Agora sim já tem dinheiro para poder comprar alguma coisa Agora é só colocar o escudo Espera, iluminei o escudo, não Não pode ser Guardamos outra vez E voltamos ao combate O problema é como? Ah, agora sai Agora já sei como é que funciona isso Espera, não Agora já sei como é que funciona Coloquei mais dinheiro E agora vamos tentar desbloquear aquele caminho Vê-te um site desta vez agora Se não consegui Tente um outro vídeo Vê-te um site Guardando agora E vamos tentar outra vez bloquear aquele caminho Se não der Noutro vídeo Esperemos isso Noutro vídeo Por assim dizer Deixou-me Ver se dá Prendimos algum dinheiro E tentamos bloquear aquele caminho Se vos pareceu bem Bora tentar mais uma vez Ver se dá Um Dois Três Parece que não deu Bem pessoal Infelizmente Não deu por enquanto Para poder abrir aquele caminho Isso foi apenas para poder tentar aprender os controlos Até porque Não existiram para estes jogos tutoriais E afinal tem como usar os botões E tal Por isso foi mais para tentar aprender os controlos No próximo gameplay Tentaremos reunir algumas moedas E só depois Mais para a frente Noutro gameplay Se der Se conseguimos algum dinheiro Talvez aí sim Tentemos abrir o caminho Depois de comprar o feitiço Mas até lá Não deu para fazer mais nada A não ser aprender os controles Por isso Quis ter de acabar mais cedo E por aqui o vídeo Mas isso sim Antes de acabar Se gostaram do vídeo Já sabem Deixem-se gostoso Deixem-se de like neste vídeo Comentem o que acharam E não se esqueçam também De se inscrever no meu canal E de ativar o sininho das notificações Para poderem ficar ao tanto do que se passa No meu canal E não perderem nada E partilhem este vídeo Para a vossa família e amigos Para poderem Ver as macacadas Que andam a fazer no meu canal Especialmente com um jogo destes É que tenho que usar uma espada E tive de aprender os controles Porque não havia tutoriais E bem Até aqui vou terminando Por isso Que tchau 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 Tchau